De facto, a tragédia que atingiu o colotário de Hevesher há 5 anos atrás foi imensa, com mortes, muitas centenas de pessoas feridas ou afetadas por ficarem sem habitação e o que nós assistimos na altura foi uma total barreira de silêncio. Aliás, o Governo húngaro tudo fez para procurar esconder os efeitos da tragédia. Se soubemos na primeira mão o que aconteceu foi pelas famílias das vítimas que trouxemos aqui ao Parlamento apenas um ano depois. Portanto, não venham dizer que está tudo bem porque eu gostava de saber exatamente quais são as normas aplicadas a esta empresa atualmente. Não venham dizer que o princípio do poluidor pagador está a funcionar e que muitas coisas foram feitas porque, sinceramente, não é preciso ir muito longe. Posso convidá-los para ir ao meu país, a Portugal, a uma pequena localidade à Ribeira da Pantanha e ver como uma multinacional contamina todos os dias uma comunidade que não tem como sobreviver para além dessa contaminação. Portanto, não, não está tudo bem, mas sobretudo temos a obrigação não só de prevenir, mas de agir. E agir é também ter um serviço europeu de proteção civil que consiga agir nas alturas e depois que as catástrofes vos acontecem. E aí E aí